E aí galera, beleza? Aqui é o Caio, também conhecido como Phantom Pumpkin e a DM do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen, e hoje eu vou trazer pra vocês a primeira PS Live do canal, ou Pokémon Showdown Live, ou Live do Showdó, ou 30 minutos desse cara aqui jogando e vocês ouvindo ele falar, e eu agradeço muito pra vocês que estão ouvindo, e hoje eu vou trazer pra vocês uma Live de VGC, VGC 2017, que é um dos formatos que eu mais gosto de jogar, talvez atualmente o formatos que eu mais gosto de jogar, e eu estou trazendo esse time aqui que eu montei, baseado no time do Alain, do Alessio Yuri, que ele usou na Internacional aqui de São Paulo, no caso eu sou de São Paulo, porque é meu estado, e se vocês quiserem mais detalhes de como esse time foi formado, eu vou colocar dois vídeos na descrição, um do canal do Mega Gen, e o outro do canal do meu amigadu, que explica direitinho o que cada um dos pokémons fazem, mas é uma Nihelo, se vocês quiserem saber rapidinho, é uma Nihelo muito bulky, peromosa tradicional, Arcanine tradicional, Tapu Bulu bem bulky também, Giggle e Ferakonid pra Counter Distrito 1. Mas enfim, se eu tô bem superficial mesmo, se vocês fizeram todos os detalhes, vão no vídeo, que vocês vão entender melhor. Mas vamos então na primeira partida, eu não tô muito alto na ladder ainda, tô 1400 e pouco, mas vamos ver se a gente consegue uns bons jogos nesses. Mas faz um tempo também que eu não jogo, tô meio acostumado, e não duvido perder várias dessas partidas aqui. Mas vamos lá então, partida contra Arcanine, Tapu Boku, Metagross, Tapu Bulu, Politoad e Podigão 2. É um time bem bulky, o Metagross não me preocupa, principalmente com a chuva, é por isso que eu vou começar com... Eu vou começar com o Carmosa Nihelo mesmo, eu vou deixar o Arcanine atrás, porque o teammate é bom pro Tapu Bulu, e o Arcanine, e o golpe de fogo vai ser bom pra esse Metagross. Aí o que que eu quero vir lá atrás? Eu acho que eu vou trazer o Gigglyp. É, eu vou trazer o Gigglyp porque ele lida bem com o Arcanine, lida bem com o Tapu Boku, a Southwest, aliás. E ele tira a chuva, então vai deixar o Arcanine fazer bem mais dano nesse time. Eu acho que esse é o melhor time mesmo, vamos ver o que é que ele começa. Começa com o Metagross, que me colocou no meu time, e o Arcanine, ok. Esse Metagross é um problema muito grande no meu time, então acho que eu vou já direto pro Alok, com o Amelie nesse Metagross. E... Eu vou trazer o Arcanine pra pressionar na próxima rodada. Hum... Vamos ver, eu quero dar o loco transg transportation por Alok, mas não dá isso o suficiente ainda, vai dar uns... 60%, talvez um pouco menos. Eu acho que se pode ser 60%, mas pelo menos já deixa na range do Arcanine, mesmo na chuva eu posso matar depois. O Intimidation nem garante que eu sobrevivo um Thrust Band Extreme Speed com a Feromosa Do Arcanine obviamente Ele protege o Arcanine E a Feromosa vai falar, pô legal, exatamente, 163 me mata a Feromosa, ok Agora eu vou trazer anirrelogan E vou dobrar no Gigalith, porque eu imagino que é bem possível que ele troque o Arcanine pro Politoge, imaginando o Power Gen nele E aí como o Minihelgo provavelmente mais lento que o Arcanine dele, eu vou conseguir trocar depois E aí eu dou a Flare Blitz pra matar esse Metagross Se o Arcanine dele for mais lento eu fiz um erro Não, ok Tudo bem, ele foi pro Bulldoze É, tudo bem, ele não vai conseguir me matar Vou pro Rock Slide aqui E pro Flare Blitz, porque ele não vai me matar Talvez ele me mate Não, peraí, não Ah, não quero o Dark Quake em mim mesmo, mas acho que vou ter que dar Porque eu tô com medo dele dar um Bulldoze ao Metagross, conseguir o Boost E aí eu morro com o Arcanine e depois não consigo matar o Metagross, acho que vou fazer isso Na verdade vou proteger o Arcanine aqui, porque acho que ele tem que atacar o Arcanine É, não consegui um crítico ainda no Metagross, vamos ver se vai atacar o Arcanine mesmo Nossa, ele fez uma boa jogada de atacar o Gigas Ele atacar o Arcanine, ótimo, então o Metagross tá morto E vai dar um Bulldoze nesse Arcanine O crítico não importou E agora vamos ver o que que ele tem atrás Ele tem o Politoad Ah, eu vou ter que te trazer o Enrelo aqui no fogo mesmo Porque eu vou precisar tirar essa chuva E eu vou dar pro Protect no Arcanine Ah, a gente já dá pro... Nossa, muito bom Ups Começando bem aqui no vídeo Enrelo aguento Eu odeio Skull, sabia? Eu não acredito que ele é tão estúpido a ser tão forte, mas enfim Ah, eu vou dar pro Arcanine no Arcanine pra conseguir o Kill E eu vou trazer o Gringas ali, porque aí eu acho que eu sobrevivo o Skull na próxima Tudo bem, eu vou ganhar o bônus do... Não, eu não vou ganhar o bônus dele, eu consigo o Critic ainda Oh saco, viu? Vamos lá pro Arcanine E... Rockslide mesmo Conseguiu o Kill na Canine Talvez eu sobreviva ainda, vamos ver É, foi no Giggle Mas que saco! Nem consegui ainda ganhar o bônus do... Bônus não... Minha Berry Ah, eu vou dar o Protect aqui com o Mini Relego Ah, eu vou dar o Double Protect E o Double Protect, ele não vai me matar, eu acho É, exato É, exato E aí eu ganho meu Wicked Berry de volta É isso que eu queria Dar um pouquinho de dano no Incendio nesses pequimons E agora eu vou pra matar o Politoge E vou dar um dano Vou Flare Blitz Porque ele apareceu na Range No Extreme Speed Eu devo matar o Politoge Não é possível Eu tomo mais um Sou no Nihelog O Nihelog tem bast... Eu odeio minha vida Ah, mas ele foi no Nihelog Então tudo bem Ah, agora eu não sei se eu mato o Politoge Eu acho que eu não o mato Hum... Vou dar Slut Bomb no Politoge Trabalho pra que eu sobreviva Ah... Vou dar Flare Blitz no Top Coco Ou se a gente não vai me matar? Eu mato o Top Coco E Nihelog vai ganhar o jogo, ó Boa! Que ótima primeira partida Esses Burnings quase me ferraram Mas no final tudo certo Consegui ganhar Boa primeira partida E vamos pra próxima agora É... Realmente uma ótima partida Gostei bastante Agora o jogo contra uma Tsarina Interessante É... Eu tenho... Core ali de Sandy Com Stoth no Gilead Tem um... Outro Metagross Que vai ser um saco de enfrentar E... Vai ser um saco de enfrentar essa Metagross Mas Sandy Começar com Arcanine e Feromosa? Não Começar com Arcanine e... Tapo o bulo Pra lidar bem com a Sandy E Arcanine lidar bem com o Metagross Eu quero minha própria Sandy atrás E... E... Não sei o quão bom a N-Hell Com esse jogo Talvez Feromosa seja o melhor Mas não faz muito contra o Mance N-Hell também não faz muita coisa contra o Giggle Enfim é mais leite com um monte de coisa Não consegue tocar no Metagross Acho que vou com Feromosa Vou com Feromosa mesmo É essa Se ele estiver muito ruim pra mim Consigo o Intimidate Ótimo Eu vou trazer uma parte do Giggleif aqui Para Arcanine E vou dar... Woodhammer nesse cachorro aí Que... Minha nevossidade de ele vai ajudar bastante Não acho que ele me mata Ah, ele foi no... No slot do Arcanine Ótimo Eu devo matar ele Ótimo Perfeito Eu levei bastante dando Giggleif Mas eu acho que ele não vai se ter importância nessa partida Ele pode ajudar contra o... Coco Mas é tudo que ele faria E... Eu acho que vou sacrificar ele agora É... Eu vou sacrificar ele agora aqui Vou dar Earthquake E vou proteger muito Ele ainda vai ser importante pra esse... Giggleif Matou Hum... Consegui o bônus de ataque, isso é bad Ok Ok Eu vou dar Flare Blitz aqui Eu vou dropar um Woodhammer nesse... Nesse... Giggleif Sobrevive o Bullet Punch Nice Eu vou dar bastante dano agora com o Flare Blitz Quase mato Muito bom, muito bom mesmo Vou dar o Woodhammer Vou matar o Giggleif Agora isso é uma situação muito boa Com vantagem de 3x1 Hum... Tá o Pugula aguentando muito esse tabulando muito Bulk Ele é realmente muito Bulk Muito bom mesmo Hum... Proteger meu Arcanine Eu vou matar o... Metagross se ele não me matar Mas eu não vejo como ele não vai me matar aqui Exato Não tinha pra que não fazer isso E... Agora eu vou trazer a Feromosa E eu vou dobrar nesse... O Tapococo, por mais óbvio que seja Mas eu não tenho muito o que fazer Eu preciso matar ele Hum... Ah, sobrevivi Nice Agora ele... Só pode escolher um dos dois pra matar E eu devo ganhar o jogo Flare Blitz Eu sou mais rápido E o Termo E GG Boa Vitória Outra boa partida Pra quem tá abaixo na level Tá sendo umas partidas bem legais até Fico feliz por ser a primeira partida do canal Primeira... Live do canal Espero que vocês estejam gostando Se você gostou dá um like aí embaixo Se inscreve no canal Ajuda bastante Viu... Próxima partida Contra duas músicas Tem bastante tempo ainda Hum... Hum... Conectando Procurando Conectando 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 Vou dar o Power Gem no slot do Coco, porque vem ainda apertando e eu posso quebrar um 7 dele possivelmente. Ah, se esperei... mas não vai dar nada, ele não vai matar eu acho ainda. Ou vai. Uh, ele me matou, uau. Eu não esperava por essa. Enfim, posso ter o Zé Ferromoz aqui. For Danny Hallow foi muito ruim. E pra CG aqui. Agora, não é possível que essa esperei vai mais do Thunderbolt e mate no Gigalith. De verdade, eu duvido muito. Vamos ver, né? Nunca se sabe. Eu acho que dessa vez eu ia atacar o Ferromoz. É, eu não esperava essa gimmick de jeito nenhum. Ok, mid boa. Nevolup Switch, nice. E agora o Earthquake vai dar um bom dano. E eu posso dar um Rock Slide. E... Alop, vamos no Mark Knight pra... Certeza que eu não vou errar. E ele dá um dano também. Pelo Protect. Apesar de bativar Bird aí, né? Foi um critico. Ups. Ups. Acho que foi um critico. Acontece. Foi mal o meu adversário. Acho que você não vai estar vendo, mas foi mal. Uhum. Uhum. Ok. Enredo do Cartana. O problema é que eu não posso proteger meu Gigalith. Não tem muito o que fazer agora. Acho que eu perdi. É só ele dobrar no Gigalith que é GG. Talvez eu sobreviva, na verdade, porque o Cartana tá a menos um. Vamos ver. Hum... Hum... Eu acho que não. Não acho que eu sobreviva. Eu acho... Talvez eu não sobreviva com o Arcanine Nihello, mas eu acho que ele tem que dobrar no Gigalith. É? Hum... Não vou sobreviver. Ah, sobrevivi. Nice. Nice. E ele não era Fuccesh. Vou dar um bom dano em mim, mas pelo menos eu tive minha Barrel de volta. E eu mato a Nihello. Uhum. Dei um pouco de sorte com esse critico, mas... Ganhei uma terceira. Tá ótimo já pra mim. Primeira live já tá muito bom isso. Muito bom mesmo. Os 7 nos entram, temos bastante tempo. Vamos lá pegar mais partido. Procurando, 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 procurando... Aliás, eu geralmente sempre começava com o Feromosa Nihello e a gente não tava tendo um resultado tão bom assim. Acabei trocando as lisas nessas partidas e por sorte que eu vou dar um teste por sorte. Eu realmente era melhor não ter começado, mas... Deu certo no final. Hum... Diffling Lele com Aurora Veil e Celestilla. Nós tão... Tá chato esse time. Hum... Eu vou começar com o Feromosa Nihello. Não. Vou começar com o Gigalith Nihello, que era o Arcanine atrás. E... Hum... Caraca, eu nem tinha Feromosa. Acho que eu preciso da Feromosa por causa do Snorlax. Hum... É... Eu sempre começar com o Deep Lele é a melhor coisa possível, porque eu tenho um dos melhores leads contra. Porque eu sobrevivo... Life Orb, Psychic, das... Papo Lele... Quando eu tenho a Sandstorm em campo. E aí eu consigo matar com o Revslan ou com um golpe de pedra. Começo com o Chomp e... Lentei, eu saquei. Pelo menos eu consegui evitar o... Fiquei falar que eu consegui evitar a Aurora Veil nessa rodada. E... Hum... É a J3 do Bull, né? Erro meu. My bad. Não tem muito o que fazer com o Chomp. E eu... É... Eu tenho que proteger a Mini Halloway aqui. Nossa, não tem nada que fazer com esse Chomp. Por que eu não deixei isso acontecer? Era pra ter trazido. Fiquei contando dentro da Celestiva que eu esqueci de trazer o Bull para o Chomp. O... Horaconid também teria sido melhor. Eu não devia trazer Celestiva. Ah... Feromoso. Salta Time aqui, que tá dobrando demais. Acho que eu perco o Marcanine aqui se ele... Parece que ele deu... Tectonic Rage no R9. Ou ele troque pro... Pode ser também que ele troque Capstela do estilo de Earthquake só. Mas às vezes eu vou levar muito dano no Marcanine que eu não queria levar. Pelo menos eu vou ativar minha Barry. Mas acho que eu não sobrevivo. Próximo. Vai ser um Roll. Da Flare Blitz na Celestiva. Torcer pra sobreviver. E... Deparação do Garchomp. Não tem muito pra fazer. Comecei muito mal essa partida. Esqueci totalmente do Garchomp. Esqueci totalmente do Garchomp. Esqueci muito. Não pensei nele. Eu sei que eu já tô me repetindo, mas eu realmente sei. Uff. Nossa, ele... Por quê? Por quê que ele fez isso? Eu realmente não entendi. Eu vou sobreviver. E graças ao Ray eu vou recuperar meu negócio. Vou recuperar meu Wicked Barry. Vou estar com um monte de vida agora. Engaixar um P aqui. Eu vou dar... É você que ficar... Não, eu vou dar que se respira nem. Tails e trazer o meu Giglet aqui. Vou salvar a Mini Hellog por enquanto que ela ainda pode ser útil. E eu posso impedir a aurora veio. Hum. Esse vídeo ok. Tá bom por mim, tudo bem. Agora o Garchomp vai me matar. E eu vou dar... Revisar, né? Dar o máximo de dano possível. Acho que a melhor coisa que tem pra fazer nesse momento. Ele deve salvar a Nanny Tails aqui. Ele deve salvar a Nanny Tails, né? Vou dar Extreme Speed no Garchomp. Revisando o Garchomp pelo máximo de dano possível. Ainda bem que ele sacrificou a Star Steel. Eu não acredito que ele fez isso. Não tinha porque ele... Fazer isso. Será que ficou com medo de entrar o Bulo? Possível. Porque eu realmente deveria ter trazido o Bulo. Foi muita besteira minha. Nossa, muita mesmo. Ok, dou um pouco de dano. Deve ver. Uh... Foi uma jogada meio ruim em mim agora. Porque eu perdi o Arcane ainda. Ah, tudo bem. Foi pro... Coisa. Vai matar pro QG. Ok. A Nihelago foi hermosa. Eu acho que ele protege o Garchomp aqui. Vou dar um Scout no Protect. E vou dar Double Protect. E vou dar Double Protect. Pra ver se vai meu Espiteiro Garchomp. Vai. Muito bom. Perfeito. Agora aqui eu dou Slide Bomb no Ninetales. E vou pro Alphapamling no... O Garchomp. O Garchomp. É, mas ele fez a melhor jogada dele. Se bem que eu sobrevivi. Mas o Garchomp ainda é mais rápido do que eu. Não. É, não. Eu devia ter previsto essa troca. E ter matado... E ter matado... Ter matado... Ter matado a... Hollow Knight of Tales. Agora é GG. Ah, do Vf... É, Fire Fang vai matar. Tranquilo. Será que que vai me matar? Critical in and Portoclare, Life Ward. Bom, acontece né. Vamos lá. Até tempo de mais uma ainda. Dá. Vamos lá. E assim quando eu meto Mais erros nessa Porque eu perdi esse jogo Quando eu não trouxe o Tapo Bulo Ou ele ou o Araconid Não podia ter deixado De graça esse Karchomp Então agora o problema Então o problema do Braviary é que eu não posso dar Intimidation nele por Aus Defined E ele deve ser mais rápido que o Minirélico Eu vou começar com O Araconid E o Giglith Para ele dar bem com o Braviary E dar bem com o Arshon E dar bem com o Alonim Tales E dar bem com o time inteiro dele na verdade Agora eu trago o Tapo Bulo E a Nihael é boa também Ele lida com o Braviary Ele lida com o Tapo Coco Ele lida com o Arcanai E lida com o Alonim Tales E o livro começa com o Braviary E o Garchomp Lead tradicional E ele pode atacar o meu Araconid E dar o Tectonic Rage No meu Giglith Isso é problemático Tem que dar o Tecte aqui Talvez se aqui ficar Nihael Não Vou trazer o Bulo mesmo Deixa eu escolher quem ele quer matar Ele foi direto para o Earthquake Agora eu sacrifico o Bulo Para o Brave Bird E trago o Giglith no lugar do Araconid Deixa eu pensar Eu sacrifico o Bulo E depois eu trago o Araconid de novo Consegui dar o Wild Guard E mato o Braviary Com o Giglith E o Luigi Hammer do Garchomp Que é um problema muito grande para o time É, toca para o Nine Melhor jogada dele Ele vai matar o Bulo Não Foi no Giglith, ok Agora eu vou ganhar um pouquinho de recuperação Com o Grass The Rain no Giglith Eu vou dar Rock Slide De dar o Wood Hammer na Arcanine Caso ele queira trazer de volta o Garchomp O Lutoso não vai te matar Que saco, hein É, agora De pressbend, eu acho Porque vai ter me matado Que saco Mas ok Se ele pressbend Vou dar o Power Gem no Braviary E Protect Não, eu preciso fazer uma jogada Agora senão eu perco Vou dar o Power Gem no Braviary Não Vou dar o Power Gem no Braviary Ele deve trocar o Canine por Garchomp Por isso que eu estou pensando em dar Dentro do Power Ice Eu tenho que proteger Ah, não Eu não sei se ele ataca o Maracanite Com o Braviary Não sei se ele é a melhor jogada dele Acho que o melhor jogada dele Talvez seria trocar o Braviary Vamos ver Eu fiz a jogada certa Eu ia sobreviver E eu consegui E ele me grita Não sei se ele ganhou o jogo Mas mesmo assim Triste Bom Dá tempo de mais uma Vamos lá Triste esse crit E aí eu acho que eu consegui recuperar o meu Rick Berry E aí eu ia ter uma boa chance com o Maracanite contra o resto Ainda mais que ele estava preso em todos os combos Eu ia conseguir dar os move no Garchomp E matar o Garchomp E não ia ter muito o que fazer Agora eu acho que o meu Bull A gente foi o Hermosa Nihélego Tá pro Bull atrás Desculpa por isso Não esqueci Sempre esqueci de tirar o som do computador Ok O Gigalith interessante aqui E o Bull também Por causa do Garchomp O Garchomp vai ser um problema Magnesão talvez também Eu vou dar o Aula do Pamelin no Garchomp Tentar pegar de surpresa Eu vou dar o Aula do Pamelin na Ferom... Não, depois eu não consigo lidar com o Feromaz Eu preciso dar o Aula do Pamelin Quer dizer, depois eu não consigo lidar com o Garchomp É, eu vou... O Garchomp vai ter um problema maior Nesse momento E trago o Tapu Bull Ótimo, o milhão pra jogar o Garchomp E agora ele deve estar morto Ótimo, perfeito E agora o meu Feromaz Mata o Feromaz dele com o Red Jump Kick E depois mesmo que eu vou E quebrar o Session Magneson Ver se eu consigo ganhar Speed Tight Mas ainda tem sempre isso É, não, não vale a pena Eu proteger o Bull Talvez ele ajude quando eu tiro o Pokémon dele Principalmente se for o Gerardus Embora eu acho que ele teria transformado o Gerardus na última rodada Se ele tivesse pra dar Intimidate Magneson dele provavelmente tem Sturge Porque ele dá bem com o Garchomp Pega o Earthquake E ou o Tectonic Rage Depois consegue dar um bom dano com o Inda Power Ice Por isso que eu não quero atacar o Magneson direto Então o Bull Eu não sei se vai ser útil ainda Vamos ver Ele foi pôs um Diagono no Bull Como esperado Devo matar agora o Messias Session Ele deve me matar agora com o Magneson Ele vai matar o Ferromossa Exato E eu vou trazer o Gigalith aqui Pra matar O Magneson Eu fico aqui na Power Fire O Magneson Vou tentar matar ele O Shary Sight, ok? Eu acho que era no Critical Não teria dado o que eu Agora vai dar Mas fazer o que, né? Ah, que saco Vou ter que dar outro Earthquake E torcer por ser mais sábado que a Stapulana Mas eu duvido que eu seja Ah, esse Critical me ferrou É Em Flash que eu não conseguiu A menos que eu seja mais sábado que a Stapulana Talvez eu tenha chance Mas duvido muito Será que eu não sei Ah, não Ele é mais sábado É, não tem como Agora Aquele Criticão me ferrou Felizmente É, agora tem que ter dois minutos Vou acabar o vídeo Obrigado a todos que assistiram Se vocês gostaram Dá um like aqui embaixo Se inscreve no canal E é isso Espero nos próximos vídeos Valeu